Bom, boa tarde. Sou Fernando Fontoura, doutorando aqui da casa. O professor Luiz Rodem, meu orientador. A minha área de atuação é a filosofia antiga, especificamente aqui o estoicismo. E eu vou falar, então, sobre o andamento da minha tese, que pretendo fazer a qualificação no segundo semestre agora. Está em progresso a escritura dela. E um título provisório ainda seria o desenvolvimento do eu moral à proaírisis em relação à oiqueiose social no estoicismo. Uma abordagem hermenêutica entre esses dois conceitos. Desenvolvimento, a relação da proaírisis com a oiqueiose. Então, vamos lá. Vou tentar me ater mais à apresentação, para não fugir muito do tempo. Eu vou apresentar aqui rapidamente a estrutura aqui da tese, inicialmente. Ela vai ter uma introdução, uma perspectiva histórica. Vai ter um capítulo sobre o desenvolvimento dos conceitos de oiqueioseis e proaírisis. Depois de uma fenomenologia desses conceitos, fazer uma hermenêutica dialética entre eles, para ver qual o desenvolvimento ético do indivíduo em relação a esses dois conceitos. Um terceiro capítulo, a apresentação de novos conceitos para compor uma nova estrutura do desenvolvimento ético estoico. E, para isso, eu vou ressignificar, rever dois conceitos fundamentais dentro do estoicismo, que é patos, as paixões, e as teses, que seria a percepção sensível ou a sensibilidade. E aí, nessa nova estrutura do desenvolvimento ético, com esses novos conceitos, ressignificação deles, fazer uma nova estrutura do desenvolvimento ético individual, social e afetivo. Depois, considerações finais. Mais ou menos, essa está desenhada a estrutura da tese. Bom, o que seria a introdução da tese? Seria mais ou menos, aí tem um esquema, eu vou ler, traduzir o esquema lendo aqui. A tese propõe uma relação ainda não explicitada nas pesquisas entre dois termos chaves para a ética estoica, oiqueiosis e proaercesis. Ambos conceitos foram já relacionados em várias pesquisas com outros conceitos chaves da ética estoica, como, por exemplo, o hegemonicum, telos, bem, natureza, entre outros. A função dessa relação aqui apresentada é mostrar que o conceito de oiqueiosis do estoicismo dá um enfoque mais abrangente em relação à posição do indivíduo e dos deveres morais, sociais do eu moral no progresso de seu desenvolvimento ético. Embora o desenvolvimento ético seja trabalho e atividade individual, uma empresa de si para si no desenvolvimento de suas virtudes e caráter, em quase toda a filosofia antiga, há uma forte relação entre o indivíduo e a comunidade ou pátria. A política de Aristóteles, a República de Platão, a própria República de Zenão, o fundador do estoicismo. Não considerando, assim, nunca o indivíduo como atomizado em seu desenvolvimento ético. Não é diferente no caso dos estoicos. E o conceito de oiqueiosis coloca essa relação em uma estrutura mais ampla e mais profunda, em uma concepção contemporânea que traz o eu moral como destacado ou até em contraposição à comunidade, seja política, seja social abrangente ou da própria tribo. Voltamos à relação entre indivíduo ético e comunidade para salientarmos nossa condição primeiro enquanto seres em fundamental dialética com o outro, seja esse outro indivíduo, seja uma posição social ou um acontecimento exterior da fortuna. O propósito da tese é propor, através dessa relação entre conceitos da ética estoica antiga, uma revisão de nossa condição individual à luz daquilo que nos é próprio, daquilo que nos é familiar, ou daquilo do qual estamos ou somos apropriados afetivamente de forma fundamental, isto é, os outros, o halos. Essas três palavras, familiar, apropriação e próprio, são algumas das traduções para oiqueiossis. Então, a equiose tem três aspectos, ela é considerada no estoicismo como um desenvolvimento individual, um desenvolvimento social e o desenvolvimento da justiça entre os homens. Eu vou usar as duas primeiras ali, o conceito da equiose individual e social para a constituição do desenvolvimento ético do ser, do eu. Aqui, seria uma metodologia, entre os conceitos, mais ou menos, como é que vai ser que eu vou fazer essa pesquisa. Então, ali está explicado um pouco, eu vou ler aqui, de novo, essa explicação que está aí na apresentação. A metodologia entre os conceitos. Para fazer isso, vamos fazer uma descrição de cada um dos principais termos, oiqueiossis e proairesis, enquanto sistemas conceituais. Após revelarmos quais as características principais de cada sistema, vamos fazer uma relação dialética-hermenêutica, adicionando dois conceitos reinterpretados por nós dentro da própria ética estoica, sendo eles as teses e patos. Com eles, vamos desenvolver um único sistema ético que seja coerente com nossas intuições humanas, de sensibilidade e afetos. Procuraremos dentro da própria escola estoica, dentro da sua história e diferentes filósofos da escola, reconfigurar uma ética que traga elementos fundamentalmente estoicos, mas, ao mesmo tempo, trazendo conceitos e tópicos que estavam à margem dela. Não faremos comparações com escolas rivais da época gregorinística, nos manteremos dentro do escopo do estoicismo, fazendo referência apenas à sua origem socrática. O estoicismo é muito falado por ser uma escola fria, uma ética da apatéia, da contenção completa das emoções, mas dentro da própria escola estoica, tem filósofos da estoicismo médio, Possidônio, Panécio, o Ariston de Kius, que é mais antigo, que eles tinham dentro da própria escola contraposição a essa ética tão considerada, considerada tão fria, tão contra as emoções, ou tão querendo extirpar ou minimizar ao máximo as emoções. Então, são esses filósofos dentro da própria escola que eu vou buscar para rever a ética estoica. Mas eu não posso deixar de falar na perspectiva histórica. Então, dentro do mundo grego ali, tem o mundo clássico e o mundo do helenismo, que se deu ali depois da morte de Alexandre o Grande, 323, alguns historiadores, Jaeger, o próprio Giovanni Reale e outros, falam que esse evento da morte de Alexandre o Grande separou a maneira de fazer ética e filosofia de uma maneira completamente diferente do que se fazia na época clássica. Na época clássica, Aristóteles, Platão, não existia a concepção de um eu individual que não tivesse a sua posição dentro da pólise, dentro da pátria, dentro da política. O que o Alexandre fez? Na grande busca dele de uma pátria universal, querer fazer aí uma união de todos os costumes, uma globalização geral dos povos que ele foi conquistando junto com os gregos, ele destruiu essa noção de pólis, de pátria. Ele queria uma pátria universal. Ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu, de certa forma, destruir essa noção de que eu faço parte de uma pátria que me sustenta eticamente, que me sustenta enquanto ser, que determina as minhas leis de deveres, comigo mesmo, com a minha família, e tudo mais. E eu estoicizo as partes dessa ruptura. Epicurismo, estoicismo, ceticismo, pirronismo, cinismo, fazem parte dessa ruptura. A partir dessa ruptura, as filosofias que vieram, elas, não tendo mais essa estrutura de apoio de uma pólis fundamentada, eticamente, na qual eu poderia me apoiar para desenvolver meu ser, surgiu a interiorização, e uns dizem que ali surgiu o indivíduo. A partir dali, o indivíduo está isolado, separado da pólis. Não é à toa que o estoicismo tenta trazer isso como um cosmopolitanismo, já que eu não tenho uma pólis, mas, então, nós somos cidadãos do cosmos todo. Então, a partir dessas filosofias, o indivíduo busca refúgio dentro de si mesmo. É o início da interiorização do conhecimento, da autarquia máxima, tudo aquilo que estava em Sócrates, Platão e Aristóteles, é extremamente exagerado nas filosofias helenistas, estoicismo, epicurismo e outros. Então, ali começa uma interiorização ética. O desenvolvimento do ser depende única e exclusivamente de mim. Não tenho mais nenhum apoio estrutural, como uma pólis, uma pátria estruturada, na qual eu possa fazer essa comparação, essa dialética. E, rapidamente, também uma outra perspectiva histórica. Eu vou ler aqui que o estoicismo, como uma escola socrática, ele traz muito forte o intelectualismo, o cognitivismo, as emoções são o resultado dos meus pensamentos, das minhas opiniões, dos meus juízos. E como o mundo se tornou um mundo que afronta agora o meu ser, a minha estrutura ética, eles querem a eliminação, a redução máxima da fortuna, da tiqué. Então, aqui também, as éticas helenísticas socráticas e até estotérica, tinham como fundamento desenvolver o ser eticamente para lidar com as contingências da fortuna. Não tem mais a pátria que vai lidar com isso, não tem mais uma estrutura que vai lidar com isso. Ou atenuá-las, ou eliminá-las, ou aceitá-las para qualquer uma delas, ou aceitá-las. Então, as questões, as contingências da fortuna, ou a gente atenua, ou elimina, ou aceita. Para qualquer uma delas, o desenvolvimento ético era necessário em função de que apenas a filosofia poderia lidar com essa tensão. Então, desenvolver-se eticamente, de certa forma, é estar imune às contingências e a ação do acaso da fortuna. Então, essa é uma perspectiva de base também da ética estoica. Bom, vamos tentar aqui falar um pouco sobre a oikeiosis. Bom, a oikeiosis é um... A definição estoica de oikeiosis é o primeiro impulso de um animal é em direção à autopreservação, pois a natureza o fez desde o início apropriado, familiarizado a ele mesmo. A primeira familiaridade afetiva de todo animal é a sua própria constituição e a consciência disso. Então, eles vão dizer que o primeiro impulso do animal é a autopreservação, já separando bem do hipicurismo, que vai dizer que o primeiro impulso do animal é a indireção ao prazer e evitar a dor. Então, aqui, as escolas já se separam em sua ontologia básica. Mas o que isso quer dizer com a ética? Bom, para uma definição clara do termo, não há uma univocidade, porém, para o seu contrário, há alótrio, aquilo que é de outro. Então, para os estoicos, oikeiosis é a única alternativa razoável ao alótrio. O conceito oikeiosis é intraduzível para qualquer língua moderna, porém, a raiz da palavra vem de oikos, que em grego significa casa. Nesse sentido, é o lugar onde as pessoas se sentem seguras por haver uma relação de parentesco, que, em princípio, são favoráveis sobre uma base de interesses comuns. É o lugar onde as coisas e pessoas são familiares e são próprias. A oikeiosis ou familiaridade pode descrever-se, então, como processo inerente a todo ser vivo pelo qual os impulsos dos quais estão dotados podem desenvolver-se nos humanos graças à adição, lógico, da razão do logos. A razão possibilita, então, que o ser humano reconheça como algo familiar o próprio viver racionalmente e o buscar não somente a autoconservação, mas também a conservação e o cuidado dos demais. Marcelo Boeric, que é um estudioso do estoicismo, fala, de forma geral, o conceito de oikeiosis pode ser traduzido não por um termo, mas por uma ideia, seja qual o reconhecimento ou a apreciação ou a apropriação de alguma coisa como pertencendo a si mesmo. E ali a gente vê que tem uma divisão da oikeiosis individual e social. A individual reconhecimento de que eu tenho que ter o meu cuidado e a familiarização comigo mesmo e isso é inviolável, ninguém pode desenvolver-me eticamente a não ser eu mesmo. Mas, porém, essa constituição individual não se dá fora do ambiente social. Então, também tem a oikeiosis social, na qual, a partir desse eu que se reconhece como familiar e próprio a si mesmo, ele reconhece que também ele não consegue constituir-se, não mais com uma pátria, mas com as relações sociais e deveres que ele tem com outras pessoas. Então, é mais ou menos esse o jogo que a oikeiosis faz aí, que eu vou tentar explicitar na tese. Então, aqui tem a oikeiosis individual, eu já estou aqui nos meus últimos minutos, eu vou tentar ser mais breve, a oikeiosis individual e Heroclis, que é o o estoico do novo estoicismo romano, nos 50 ou 100 depois de Cristo, ele diz assim, considera o melhor ponto de início para os elementos de uma ética ser a discussão da primeira coisa que é própria e familiar a um animal. Esse processo, o animal se apropria e como o animal se apropria ou se familiariza com ele mesmo através da percepção sensível a esteses, que depois eu vou explorar de outra forma. E ali ele vai falar que esse processo de desenvolvimento, apropriação em familiaridade individual tem alguns desdobramentos. E ele, eu potei ali as palavras e eu vou ler o que eles significam. Esse processo, segundo ele, tem cinco etapas, os desdobramentos da humana oikeiosis. Sendo o próton o queion, a primeira, o desenvolvimento da oikeiosis, a familiarização ou da apropriação de si, como a apropriação de si logo após o nascimento. Depois tem a oikeiosis eunotique, a segunda, como o despertar do impulso da autopreservação. Logo em seguida, a oikeiosis eclectique, como o impulso que seleciona o que conduz à autopreservação. Depois, uma oikeiosis esterctique, como o impulso para a criação de laços afetivos. E, finalmente, a oikeiosis hairetique, como o impulso moral. Claro que, como uma coisa passa a outra, como é que ele se desenvolve, é o que vai ter, de certa forma, desenvolvido na tese também. Não é o nosso foco a oikeiosis individual na tese, o foco é a social. Nós temos que passar por ela para poder chegar lá. Bom, aqui, então, essa é a oikeiosis individual e seus desdobramentos de formação da apropriação de si à apropriação dos outros e familiarização com os outros. E aí tem o que é o social, que também Heróclis fala num outro tratado sobre atos apropriados. E ali ele põe que as relações mais importantes que temos enquanto seres humanos, ele coloca quais são as relações ali, e dá justificativas para termos essas relações e a importância de cada uma em si. a partir disso ele vai delinear para cada relação os atos apropriados que se seguem. E aí as relações que ele apresenta nesse tratado são ali, né? Em relação aos deuses, em relação à pátria, em relação ao casamento, aos pais, aos irmãos, aos parentes, às coisas da casa. E as relações apropriadas que nós vamos ter, os atos apropriados que nós vamos ter relação a isso, é o que ele chama de cateconta, que são as atitudes das quais nós vamos formar o nosso ser em relação aos atos apropriados aos outros. Então, duas coisas só a respeito dos atos apropriados, que vai ser esse caminho de formação do eu em relação aos outros. eles são deveres morais, mas não como normas extrínsecas, mas como aceitação pessoal e voluntária. Por isso, as justificativas de valor em si para cada relação que ele apresenta são como argumentos de persuasão e não como pressão normativa da necessidade. Esses atos apropriados são aquilo que convém em relativos a cada papel existencial. a norma estoica não é uma norma extrínseca, ela é uma norma como se fossem leis do ser, mas que tem que ser aceitas por aquele que está querendo se desenvolver. Então, tem aí o seu dado de voluntariedade para exercer ou não esses atos apropriados. bom, e aqui, dentro, que é o que nós vamos fazer, o que nos interessa, dentro de uma daquelas, daqueles tratados de atos apropriados, dentro do, atos apropriados em relação aos parentes, ele explicita ali a famosa, no estoicismo, círculos concêntricos de Heróclis. Ali, o eu, que foi aquele que se desenvolveu individualmente, na oqueosis individual, com a próton, primeira oqueosis, está no centro desses círculos. E esses círculos vão sendo, a partir desse eu, vão se estabelecendo outros círculos maiores, mais abrangentes. Então, partindo do eu como centro complexo, mente e corpo, e de igual engloba tudo o que for apropriado para manter essa constituição, esse eu, desde o nascimento, além dos desdobramentos da oqueosis individual, de se tornar alguém que ele é, caráter, desenvolve um movimento de expansão de si mesmo. Essa expansão tem algumas características fundamentais. É um desenvolvimento ético em direção ao mundo, pessoas e coisas fora de si, e que seria aquilo que Epiteto chamaria esse desenvolvimento do eu ético é a proaíresis. E o objetivo dessa expansão é tanto a apropriação do mundo fora de si, quanto deixar-se ser apropriado por essas mesmas coisas. É uma expansão não somente intelectual, racional ou cognitiva, mas afetiva. E esse afetivo é o que eu quero colocar dentro, ressignificando patos, que os estoicos tanto tentam colocar como uma coisa má às paixões. Então, não é apenas uma expansão cognitiva, intelectualista, socrática, que está presente no estoicismo, mas é essa expansão e o deixar-se apropriar pelas coisas de fora é também um movimento afetivo. Bom, finalizando aqui, então, vou só falar rapidamente da pro-airesis, não vou falar mais, vou deixar aqui, seria a segunda, o segundo conceito, depois de delinear o equeioses como individual e social e afetiva, apropriação do mundo afetivo. Uma citação de epiteto, que epiteto é o cara que mais coloca o eu, exagera, no bom sentido, a autarquia, o autoconhecimento, a autossuficiência do ser, em epiteto, dentro do estoicismo. Ele pode dizer assim, diz epiteto, posso dizer para você que o homem que não sabe quem ele é e para que nasceu e qual espécie de mundo é esse o qual ele existe, nele e com quem ele compartilha ele e não sabe o que as coisas, e não sabe o que as boas coisas são e quais são os males, o que é o nobre, o que é o vil e é incapaz de seguir ou a razão ou a demonstração, a lógica, o que é verdadeiro ou o que é falso e não pode distinguir um do outro e não manifesta nem desejo, nem aversão, nem escolha, nem propósito em acordo com a natureza, não assentirá, não recusará, não suspenderá o julgamento, tal homem somado tudo isso andará por aí surdo e cego pensando que é alguém quando a verdade não é ninguém. Aqui está um resumo de todo o desenvolvimento, os objetivos éticos da Proaires em Epiteto. Então a ética, para finalizar, a ética para os gregos em geral não são convenções do dever mas leis do ser. Deve-se desenvolver esteticamente no sentido de colocar no mundo através de si mesmo aquilo que se é. Não há outra forma de ser a não ser ser ético no cosmos, este cosmos sendo tanto outros quanto o mundo em si, através de seus eventos, sejam através da política, da filosofia, da estética ou da fortuna. Então, finalizando, fazendo, desenvolvendo a Proaires, eu desenvolvi bastante ela na minha dissertação de mestrado, então eu estava mais focado na oikeiosis. Fazendo agora, juntando o desenvolvimento da oikeiosis com o objetivo da Proaires em epiteto, vamos delinear aí um novo desenvolvimento ético afetivo dentro do estoicismo, onde muitas vezes ele é condenado por ser um desenvolvimento ético muito frio, cognitivo e intelectualista. É isso aí. Obrigado. Obrigado também, Fernando. Assim, o tempo estourou, então eu vou ser bem rápido. Duas perguntas, tá? Bom, primeiro, uma temática fantástica também e acho que sempre é importante revisitar o mundo grego no sentido de contribuir para a reflexão filosófica de hoje. Duas questões. qual é o motivo de relacionar esses dois conceitos, da oikeiosis e da Proaires? Qual é a razão filosófica para fazer isso? É a primeira pergunta. A segunda, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seguinte, várias vezes você repetiu e para quem não está pesquisando, não está dentro desse jogo de linguagem do mundo estoico, a expressão apropriado. Quando você diz assim, olha só, a tua tese é propor através dessa relação dos conceitos e ética histórica antiga, uma revisão da nossa condição individual. Isso é por que que tu vai fazer. O que é fazer? Agora, a luz daquilo que nos é próprio, daquilo que nos é familiar, ou daquilo que estamos ou somos apropriados afetivamente. Eu queria que tu falasse sobre o que significa o que nos é próprio ou o que nos é familiar. Eu não sei se isso não tem alguma coisa a ver daquela proposta socrática, da filosofia como cuidado de si, conhecimento de si, cuidado de si que está no Alcebíades, por exemplo, ou no Conhece-te-me mesmo, do Sócrates. Eu sei que a resposta daria uma tese toda, só dar umas dicas agora para a gente poder continuar, então. Obrigado. Tem mais que uma pergunta? Olá. Não, eu fiquei curioso também sobre a relação da fortuna ali, tu disse que o intelectualismo socrático, a influência desse intelectualismo, que também está em Platão, a nossa autora, que a gente também estuda, a Nussbaum, ela bate bastante nesse ponto, e Aristóteles parece que ele consegue contornar, mas volta nos epicoristas, nessas correntes de filosofia prática, como é chamada, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o ponto escapar da fortuna, assim, em que sentido escapa da fortuna, mas não escapa de querer também se envolver enquanto um ser humano, como tu diz ali, o epíteto, ele não quer fugir do mundo, mas ele quer fugir só da dor do mundo. Como assim? Olha só, o motivo da relação desses dois conceitos é que eles são fundamentais em momentos diferentes da escola estoica, e eles não foram relacionados entre eles, então a equiose é muito relacionada com o conceito de justiça, de política, e com o hegemonicon, que seria o centro do eu, do qual tem todas as funções de escolha afetiva, e a proares em epíteto é um termo fundamental na ética do bem viver dele, ali é o centro inviolável que nem Zeus consegue violar, só eu consigo violar a mim mesmo, então, aí o queiose trabalha com o eu, tem desenvolvimento desse eu individual, mas ele não está explicitado que eu é esse, e parece que epiteto fala dele lá no final, então pode ter uma relação muito forte entre esse eu epitetiano com o desenvolvimento desse individual da oikeiosis, e aí se junta com essa palavra de apropriação, o que é familiar e apropriado? Para epiteto, isso em Heróclis, aquilo que me é familiar, que me é próprio, é meu, de mais ninguém, só eu posso desenvolver, e isso a natureza me dá desde o começo, que é a sensação ou instinto, ou impulso, instinto não, impulso de autopreservação, e o epiteto vai dizer, aquilo que me é próprio familiar, é aquilo que está sob meu encargo, tudo que não está sob meu encargo, não é meu, então são dois outros, duas outras momentos, da oikeiosis e do epiteto, que também podem fazer uma hermenêutica, uma dialética, um dá resposta ao outro, o que é esse apropriado e familiar em Heróclis? É o que o epiteto está dizendo lá, é aquilo que está sob meu poder, e toda a ética de epiteto é sobre esses dois conceitos, aquilo que está sobre mim, é o meu encargo, e aquilo que não está sobre mim, não é meu encargo. Então, eles são conceitos que eles não conversaram até hoje, tanto da ética de Heróclis, quanto do desenvolvimento do eu moral, da proares em epiteto. Então, filosoficamente, são dois conceitos que não conversaram até hoje, não tiveram uma relação, e eles são fundamentais nas éticas dentro do estoicismo, que tem várias nuances, então, eu vou juntar eles para ver o que sai dali. E o que me interessa muito no Heróclis é que ele tem esse lado social, e epiteto também tem, epiteto fala dos ofícios, nós temos ofícios, se quiser ser filósofo, pense bem, você vai acontecer isso com você, você vai recusar, vão rir de você, está preparado para isso, esse é seu ofício, tem atos apropriados em relação a cada ofício, ele nos coloca no social, e Heróclis nos coloca no social, mas de uma forma muito mais abrangente. Então, parece que o eu de epiteto também tem mais abrangência, visto sob a luz, da uequeiose social de Heróclis. E sobre a fortuna, Guilherme, com o rompimento de Alexandre o Grande, aquela questão histórica que eu coloquei ali, surgiu, dizem alguns, o indivíduo, ali o indivíduo está sozinho. E eles uniram, parece, e a Marta Nussbaum coloca essa luz nessa questão, que o estoicismo foi o mais radical deles todos, epiteto mais deles, colocou que o ser bom é igual ao bem viver. se eu me desenvolver eticamente, internamente, minha proaíris, se eu tiver meus desdobramentos da uequeiose, me desenvolver como eu, independente, eu ser bom, nada que acontece da fortuna, da contingência, pode evitar que eu viva bem. Ser bom é igual e viver bem. Aristóteles vai mostrar, não leram tragédia, porque coisas boas acontecem para pessoas ruins e coisas ruins acontecem para pessoas boas, essa é a vida. E parece, então, que para fazer isso, para equiparar o ser bom com o bem viver, eu tenho que eliminar tudo aquilo que não está sob meu controle, que não está sobre mim, o que não me é próprio. E ficar com uma parte muito reduzida, que é a sua interiorização. Epiteto vai dizer, se eu, a partir de agora, quiser levantar daqui e sair, isso é próprio meu. Minha escolha, minha avolição, meu assentimento, não tem palavra para vontade nos gregos, mas a minha avolição, então. E isso faz parte. Se eu for levantar e alguém me empurrar e não me deixar levantar, não faz mal. A minha avolição continua a mesma, não fui afetado. Crise, porque é outro, histórico vai dizer, não, não, eu tenho que caminhar, senão eu não sou livre. E Epiteto, não, é só tu assentir internamente. Eu posso, o Ipicuro vai dizer, eu posso viver bem sendo açoitado. Na morte, Ipicuro, todo, não sei o que ele teve lá, de inflamação, ele escreveu a carta dizendo que a vida era bela, porque aquilo era só o corpo dele. Então, parece que o estoicismo, ele corta relações afetivas sociais muito fortes em função desse ser bom igual a viver bem. E eu estou querendo é colocar isso de volta. Não, tem situações afetivas das quais a gente pode não viver bem, independente de ser bom, mas que precisam ser feitas, tem atos apropriados a elas, aos pais, aos parentes, aos filhos, à sociedade. Então, o estoicismo parece que foi o mais radical em eliminar as ações da fortuna. A fortuna não tem ação nenhuma contra mim, porque eu sou bom e isso é igual a viver bem. Não é o que as tragédias gregas nos mostram. Então, e dentro do estoicismo tem três autores que negam isso, que trazem afetividade, que trazem as emoções, que dizem, não, olha só, quando meu filho morre, eu não passo pelo meu intelecto para depois eu sentir, eu sinto. Isso faz parte da minha natureza humana. O estoicismo não pode tirar isso da gente. Dentro do próprio estoicismo tem filósofos que retomam essa questão. Então, é por isso que no fundo, como pano de fundo histórico, está essa, dentro do estoicismo, essa luta para a eliminação da tiquê, que a fortuna não tem nenhuma ação sobre o meu bem viver. Muito obrigado. Tchau, tchau.